Pessoal, bem-vindo à penúltima aula da gente. Quando chega no segundo semestre, vocês sabem que o segundo semestre é corrido, tá bom. E eu sei que todos que estão aqui não têm esse problema, mas tem gente que vai tentar me entregar o trabalho e o lado do primeiro a unidade, o lado do primeiro é impressionante, sabe? E fica com raiva se eu não receber, tá? Para você ter uma ideia, tem gente entregando trabalho do ano passado, até hoje. Não estou brincando, não estou exagerando, não, tá? Gente, olha, por favor, me interrompa, tá? Se alguém botar algum aviso aqui para entrar no canal, para entrar aqui na live, ou para fazer alguma questão, aí, por favor, alguém abre o microfone e fala comigo, tá bom? Porque eu não vou estar olhando aqui, tá? Eu vou estar olhando o... Beleza, Gustavo, obrigado. Tá bom, gente, então vamos lá, vamos ver essa... Finalizar, vamos ver se a gente finaliza essa terceira... Essa terceira ficha. E amanhã, vamos ver se a gente finalizar a quarta ficha, a gente não vai finalizar, mas eu vou gravar para vocês as questões mais difíceis, tá? Beleza, pessoal, vocês botaram, né? Então, vocês querem a resposta. Então, vamos lá. A3, A3, uma máquina de Carnot, então, se é de Carnot, você já sabe como é que ela opera, né? Ela tem duas isotérmicas e duas adiabáticas, né? Opera entre duas fontes, cujas as temperaturas são 100 e 0 grau. Aí, você já sabe que é duas fontes. Então, se você já sabe que são as duas fontes, você sabe que tem que botar na temperatura absoluta. Então, 100 graus vai ser 373, né? 373 Kelvin, tá? Isso é a fonte quente. Você vai ter aqui a fonte fria, que vai estar a 0 grau Celsius, então, 273 Kelvin, tá certo? Daí, você já pode calcular o rendimento. Ele vai perguntar, o rendimento vai. Você já pode calcular o rendimento. O rendimento aqui vai ser 1 menos a T1 sobre T2, né? Ou a T2 sobre T1, né? Desculpa. T2 sobre T1. Então, menos T2 sobre T1. T2 sobre T1, tá? Então, você vai ficar com 1 menos 273 sobre 373. É uma das perguntas dele, tá? Por quê? Porque é máquina de Carnot. Cuidado, viu? Isso só funciona com máquina de Carnot. Então, o rendimento vai ficar... Gente, eu vou fazer na calculadora tanto para ser mais rápido quanto para 273 dividido para 373 igual... Vou botar menos 1. Aí dá 26,8. 26,8% de rendimento, tá? 26,8% de rendimento, tá? Então, gente, se alguém não estiver entendendo, para a aula, não tem problema nenhum, gente. Ninguém está com pressa, não. Ainda mais nessa altura do campeonato, tá? Admitindo-se que a máquina receba da fonte quente uma quantidade de calor, de mil calorias por ciclo, cada ciclo, ela está recebendo da fonte quente, Q1, né? Esse cara a gente chama T1. Esse cara a gente chama T2. Esse cara aqui vai chamar Q1 mil calorias por ciclo. Mil calorias por ciclo. Mil calorias por ciclo. Perde-se o rendimento, a gente já calculou. O trabalho... Esse daqui eu incluí, tá? Porque eu não tinha... Eu incluí essa letra B aqui. Eu perguntei o trabalho e ele pergunta a quantidade de calor rejeitada. Veja, como se trata de uma máquina de Carnot, aí você tem a seguinte relação. Entre as temperaturas absolutas e os calores das fontes quente e fria. Q1 sobre T1 é igual a Q2 sobre T2, tá? Então, como aqui você sabe Q1, você sabe T1, você sabe T2, você acha quem é Q2, né? Então, Q2 é isso que ele perguntou. Não, ele não perguntou isso, mas a gente calculando o calor rejeitado, calor rejeitado para a fonte fria, a gente calcula qual é o trabalho, que é a diferença das duas, né? Então, você tem aqui Q2 vai ser o quê? Q1, Q1 vezes T2 sobre T1, né? Então, aqui é fazer a conta. Q2 vai ser Q1, é a conta mil, Q2 vezes T2, que é 273 sobre T1, que é 373, né? Também não vou falar. Aqui é mil, né? Desculpa. Q1 é mil, desculpa. Aqui faltou um zero. Por que a hora vocês me interrompem também para me corrigir, tá, gente? Aquilo ali é um vírus, tá? 273 dividido por 373, igual a vezes mil. Então, vai dar 700 e... Aqui é vezes mil, né? Então, dá 732, né? Vai redondar aqui para 732 calorias. Então, a quantidade de calor Q2 é 732 calorias, tá? Eu dividi 273 por 373, depois multipliquei por mil, tá? Então, se a quantidade de calor de Q2 é 372, significa que está indo para Q2, para a fonte fria, o calor de 732. Então, obviamente, a diferença é o trabalho realizado, tá? O trabalho realizado vai ser Q1 menos Q2, tá? Beleza? Então, o trabalho realizado vai ser Q1 menos Q2. E quem me falou que não gosta, assim, de questões que não têm gabarito, né? Para confirmar, bem, aqui a gente está gabaritando, vamos dizer assim, né? Então, você tem mil 2 para 0, dá 8. Vai 1, 6. Vai 1, 268. Mas 268, o quê? Veja, a gente está aqui em calorias. Aqui a gente falou em calorias também. Então, obviamente, esse cara vai estar em calorias também, tá? Beleza? Tudo bem, gente? Eu vou tirar um print e botar lá no grupo, porque eu vou apagar aqui, tá? Vou tirar um print e botar lá no grupo. Mas, de qualquer forma, a gravação vai ficar gravada lá no YouTube, tá? Beleza, deixa eu ver se tem alguém com dúvida aqui. Giovana não pode vir à aula porque, contra ela, está trabalhando, tá? Isso daí tem que resolver com a coordenação, tá? Deixa eu ver quantos alunos tem. 20 alunos somente. Tudo bem. Aqui chega na reta final. Isso daí é tipo universidade, tá? Na universidade, quando a gente fazia o curso de engenharia, a turma começava com 60 alunos e terminaria com 3 alunos. Deixa eu ver se eu... Vou tirar um duplo. Na pós-graduação mesmo, na parte termodinâmica, que é a mais difícil que tem, a turma começava com 20 alunos. Só 3 passavam. Beleza? Então vamos para 14. Gente, se não estiver entendendo, você para a aula, tá? Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. A temperatura da água... Os aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura da água até... Assim, é da água do reservatório, né? Não é da água que vai para... Não é da água que vai para casa, tá? Isso aqui é... Você tem um reservatório de água, tá? Reservatório de água... Que vai ficar em 70 graus Celsius, tá? Obviamente, ele vai ter outro reservatório de água com a temperatura menor, tá? Eu não sei qual é, ele deve dizer aí. E deve misturar os dois para dar a temperatura de você utilizar, porque você não vai tomar banho com 70 graus Celsius, né? No entanto, a temperatura ideal para a água do banho é 30 graus Celsius. Então, ele quer que essas duas águas sejam misturadas. Eu não sei se a quantidade de água é igual, mas vamos botar aqui, que tem a de equilíbrio é 30 graus Celsius, né? Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água da temperatura ambiente de outro reservatório. Então, aqui está o outro reservatório, tá? Então, a gente está misturando uma água com a outra. E aqui está a temperatura ambiente, e a temperatura ambiente se encontra a 25 graus Celsius. Certo? Qual a razão entre as massas de água quente e água fria na mistura para um banho na temperatura ideal? Qual a razão? Aí, a gente tem que pegar, chamar uma de M1 e outra de M2, né? Vamos chamar essa massa da água quente de M1 e vamos chamar essa massa da água fria de M2, tá certo? Eu vou misturar M1 e M2 e eu tenho que a temperatura no final tem que ser 30 graus Celsius, tá certo? Beleza? Entenderam o problema, né, gente? A gente vai misturar as duas águas e ele quer saber a relação entre as massas, tá? E com isso, depois ele poderia, essa questão ficaria até mais interessante se ele dissesse qual é a diferença entre a vazão. Já que você vai tomar um banho, você vai abrir esse reservatório de água quente, vai abrir o reservatório de água fria e se você aumentar a vazão da de água quente, vai ficar mais quente. Aqueles chuveiros que tem em hotel, né? Quem já foi aí para o hotel de gente fina, vê que tem duas torneiras, uma de água quente e uma de água fria. Você aumenta a vazão da água quente, fica a água pelando, você aumenta a vazão de água fria, fica mais fria, né? Bem, então aqui, como é que a gente resolve esse negócio? A gente resolve com a relação de calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Isso aí é a relação. Como tudo se trata de água, todos os dois têm o mesmo calor específico. Então é um negócio que a gente vai simplificar porque o outro lado é zero, né? Então você tem aqui M1, C1. C1 eu vou botar só C porque se trata de água. nos dois casos, né? Delta, teta, 1. Eu estou botando t, tzão, tá? Mas deixa eu botar teta normal. Ele está usando temperatura relativa. Eu vou usar teta normal. Delta, 1, mais M2, C, delta, teta, 2. Isso tem que ser igual a zero. E aqui tchau, C, tá? Tchau, C. Beleza? Então vamos continuar. Aí a gente tem M1. Delta, teta, 1 é temperatura final, que é 30, né? É 30. menos temperatura inicial, que é 70, né? Mais M2. Gente, ele não quer saber nem M1 nem M2. Ele quer saber a razão entre M1 e M2, tá? Mais M2, no caso, a temperatura final é 30, né? e a inicial é 25, né? Uma vai dar negativa e a outra vai dar positiva, né? Uma vai dar negativa e a outra vai dar positiva. Bem, aqui você vai ter o quê? M1 vezes 30 menos 70 dá quanto? menos 40? Menos 40. Eu vou guardar esse sinal aqui dentro. Ele quer o quê? A razão entre a massa... A razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. A razão entre a massa de água quente... Ah, tá. Porque vai ser uma razão... A razão da massa de água quente vai ser menor da de água fria, né? Porque senão esquenta demais, já que a temperatura é muito próxima da de água fria, né? Então, a quantidade de água quente vai ser uma quantidade menor, concorda? Então, a razão M1 sobre M2 vai dar um cara menor do que 1, porque você vai jogar menos água de M2, aliás, mais água de M2, porque a temperatura está próxima, né? 30 graus está próximo de 25 e vai jogar menos água do reservatório quente, tá? Beleza. Então, M2 vezes quanto? 30 menos 5 dá 5, tá? Igual a zero, né? Então, agora, como é que é M1 sobre M2, a gente pode fazer o seguinte, a gente passa esse cara... Se a gente passar esse cara para cá, ele passa com sinal negativo, né? Depois a gente pode multiplicar por menos 1, concorda? Então, você tem 40 M1 é igual a 5 M2. Não sei se você dá para perceber o que eu fiz aqui. Esse cara aqui, passando para o lado de cá, ele fica negativo. 5 M2. Se você multiplica por menos 1, aí o menos 40 vira mais 40. E do lado de lá, que é o menos 5 M2, vai ficar mais 5 M2, né? Só que ele quer a razão, né? M1 sobre M2. Então, M1 sobre M2 vai ficar 5 dividido por 40, tá? Ou 1 oitavo, não é isso? Porque 5 é 1 sobre 8. Então, M1 sobre M2 vai ficar 1 sobre 8. Ele não botou só forma de fração. 1 sobre 8. Gente, 1 sobre 8. Eu vou abrir aqui um espacozinho só para umas coisas que vocês têm que saber decorar, tá? O inverso de 2 é 0,5. O inverso de 4 é 0,25. O inverso de 8 é 0,125. E o inverso de 16 é 0,0625. É interessante você ter isso de cabeça, tá? Porque você faz um monte de conta e cai demais no estimular. Um monte de conta rapidamente, tá? Porque 1 sobre 2 é a mesma coisa de 5 sobre 10. 1 sobre 4 é a mesma coisa de 25 sobre 100, tá? 1 sobre 8 é a mesma coisa de 125 sobre 1.000. E 1 sobre 16 é a mesma coisa de 10.000 sobre... 625 dividido por 10.000, tá? Isso aqui eu vou deixar aqui guardado para vocês decorarem. Isso, inclusive, ajuda na sua multiplicação. Então, 1 sobre 8 vai ser 0,725. Resposta à letra B de bola, tá? Eu vou dar um print aqui e dessa vez eu vou perguntar a vocês se vocês entenderam ou não, tá? Deixa eu botar aqui. As duas questões, tá? As duas questões. Eu quero saber se o pessoal que está aqui está com 30 alunos. eu gostaria sim ou mais ou menos se você quiser fazer uma pergunta. Beleza, vamos para frente, então, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos para frente para ver se a gente termina essa lista, né? Gente, eu vou... Eu botei lá no grupo, botei, né? Então, eu vou... Eu vou... Eu vou... Apagar aqui. Porque aí eu vou ter espaço para fazer a 15, tá? Desculpa, pessoal. Vamos lá. É... É nem. Caiu no Enem, né? Não sei o que é que é PPL, mas... Depois vocês me dizem aí. É... As especificações de chuveiro elétrico é... A potência de chuveiro elétrico é 4 mil watts. Beleza. Essa é a especificação, né? Mas o consumo máximo mensal, ou seja, o pai brigando para ninguém consumir mais do que isso, Consumo máximo mensal, né? O que é máximo, né? Mensal é de... Veja, está em quilowatt-hora, tá? Mas você pode botar em joules, né? Porque isso é medida de energia, tá? O watt é julho por segundo. Mas quando você multiplica por 3.600 segundos, que é uma hora, você tem isso aqui tudinho em joules, né? Dá uma razão. Então, um quilowatt-hora dá o equivalente a 3.600.000 joules. Por isso que isso na sua conta vem em quilowatt-hora. Mas é a unidade de energia do mesmo jeito, tá? Quilowatt-hora, tá certo? E a vazão máxima... Então, ainda tem isso. A vazão máxima... A vazão máxima de 3 litros por minuto. Aí como é que a gente monta isso, tá? Professor... Pois não. O que significa vazão? Vazão é o seguinte. Você, quando entra debaixo do chuveiro, você... Aqui tá o chuveiro e aqui tá você, certo? Aí você tem a torneira aqui, né? Então, você pode tomar uma ducha bem grande ou bem pequena, né? Então, se você pega e você ligou o chuveiro um pouquinho, ele pode estar passando... Você acabou de ligar o chuveiro, tá pingando sua mente. Aí ele tá assim... Passando meio litro por minuto. Meio litro por minuto, entendeu? Mas à medida que você vai aumentando, você vai abrindo mais o chuveiro, aí ele vai passando pra um litro por minuto. Depois ele vai passando pra dois litros por minuto. Ou seja, se você botar um balde aqui, se você utilizar a vazão... Vamos chamar isso aqui de vazão número 1, número 2, número 3, tá? Se você usar a vazão número 3, ele é um balde de dois litros, ele enche em um minuto. Já se você usar a vazão número 2, um balde de dois litros, ele vai levar dois minutos, porque a vazão dele é um litro por minuto. Então, a cada minuto, ele deixa passar um litro de água, entendeu? Já se você vai encher esse balde de dois litros e bota meio litro por minuto, para meio litro, um minuto passa meio litro. No próximo minuto, mais meio litro dá um litro. Mais próximo minuto, vai dar um litro e meio. Mais próximo minuto, dois litros. Ou seja, quanto maior a vazão, mais rapidamente você enche o balde. É uma coisa que é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a vazão, menos tempo você leva para encher o balde. É inversamente proporcional o tempo. E é diretamente proporcional o volume de água. Então, quanto maior a vazão, maior a quantidade... A massa de água. A massa de água que você vai... A massa de água, quantos baldes você vai encher, entendeu? É diretamente proporcional a quantidade de baldes que você vai encher e inversamente proporcional o tempo. Então, isso aí que é a vazão. É a relação entre a quantidade de litros que está passando no chuveiro a cada minuto. Razão é a razão entre litros por minuto. Beleza? Entendeu? Beleza. Obrigado aí. De nada. Valeu. Então, eu vou apagar isso aqui e voltar, tá? E obrigado pela pergunta. Ganhei um ponto lá. Pode botar um ponto. Vocês já estão com 10, né? Vão ficar com 12, com 13. Vamos lá. Vamos continuar, então. A vazão máxima de 3 litros por minuto. Então, ele está na vazão máxima de 3 litros por minuto, tá? Tudo bem. Isso não quer dizer que ele vai usar a vazão máxima, não. Mas vamos continuar. Em um mês, durante os banhos, esse chuveiro foi usado com a vazão máxima. Então, agora quer dizer que ele usou a vazão máxima, né? Que até então não queria dizer nada. Mas ele falou, ó, foi usada a vazão vasta. Consumindo o valor máximo de energia especificada, que é 21,6 quilowatt-hora. Então, a gente já sabe que a energia máxima consumida foi 21,6 quilowatt-hora. Foi a energia máxima. O calor específico da água, aí ele dá 4.200 joules por quilograma grau Celsius. E a densidade da água é 1 quilograma por litro. Ou seja, cada litro de água tem 1 quilograma de água de massa. Ele pergunta a variação da temperatura da água usada nesse banho. Foi aproximadamente igual a quanto? Gente, esse problema... Deixa eu ver aqui como eu faço. Esse problema é uma questão de montagem, tá? Se a gente souber o tempo... Se a gente souber o tempo... Vê só. A gente sabe que... Vê só, pensa comigo. A gente sabe que ele está na vazão máxima, não é isso? Ou seja, a gente sabe que ele está a 3 litros por minuto, não é isso? Se a gente souber o tempo, a gente sabe qual é a massa, concorda? Porque ele não está dando 3 litros por minuto. Se a gente calcular o tempo aqui, calcular o tempo e der 1 minuto, significa que foi 3 litros de água que deu. Se for 2 minutos, é 6 litros de água. Se for 3 minutos, é 9 litros de água, concorda? Porque ele não falou que está usando a vazão máxima, né? Então, veja, se eu calcular o tempo... E eu tenho como calcular o tempo. Por que eu tenho como calcular o tempo? Porque eu tenho a potência... Desculpa. O que é potência? Potência vai ser a relação entre a quantidade de energia pelo tempo. Então, o tempo vai ser a quantidade de energia dividida pela potência. Agora, veja só. Cuidado, porque está em quilote e hora. Aí, você pode transformar para juros e tudo. Eu não sei se é mais interessante transformar para juros ou deixar em hora. Eu acho que é melhor deixar em hora. Acompanha comigo. Veja só. Isso aqui é medida de energia, quilowatt e hora. Esse cara aqui são 4 mil watts, que é a mesma coisa de 4 quilowatt, está certo? Então, se eu dividir 21,6 quilowatt-hora, está tudo multiplicado aqui, as unidades estão sendo multiplicadas aqui, sobre a potência, que é 4 quilowatt, eu posso cortar watt com watt, eu posso cortar watt com watt, quilo com quilo, e eu vou ter o número de horas. Lógico, se eu multiplicar por 60 minutos, depois eu tenho o número de minutos. Aí, aqui, dividir por 4, deixa eu dividir por 4 aqui na calculadora, 21,6 dividido por 4, vai dar 5,4 horas. 5,4 horas, deixa eu multiplicar logo por 60, a gente vê em minutos. 324 minutos, tá? Então, esse cara aqui, eu posso passar para minuto, é 5,4 horas, que é igual a quantos? Oi? 21,6 dividido por 4, vezes 60. 324 minutos. Vê, agora eu sei a quantidade de minutos, né? 324, né? Não me deixa esquecer, não. 324, né? Agora que eu sei a quantidade de minutos, se eu sei o tempo, e como eu sei a vazão, a vazão vai ser a quantidade de litros pelo tempo, né? Quantidade de litros pelo tempo, né? Isso aqui é que a gente está falando que é vazão, né? Litros, litros pelo tempo, né? Delta P, né? Então, se eu quiser saber a quantidade de litros, só que a densidade da água é 1 kg por litro, né? Então, eu posso muito bem dizer que é massa pelo tempo, que é a mesma coisa. Então, se eu quiser saber a massa, basta eu pegar a vazão e multiplicar pelo tempo, entendeu? Quem foi e me perguntou o negócio sobre vazão? Foi eu, professor. É, Ítalo. Ô, Ítalo, vem e pensa comigo, vê só. Você sabe que a cada minuto, ele solta 3 litros, certo? Legal? Essa é a vazão. Então, você sabe que a cada minuto, 3 litros e sabe que cada litro é 1 kg. Então, ele está soltando 3 kg de água a cada minuto, concorda? É o banho que você está tomando lá. Se eu multiplicar pelo tempo, a quantidade de minutos, eu vou ter a quantidade de kg que foi solto, né? Ou seja, eu multipliquei 3 kg por minuto, mas foram 324 minutos. 324 minutos. Dá para a gente fazer de cabeça? Desculpa, deixa eu botar minuto. Minutos. Minuto corta com minuto. Vai dar 3 vezes 4, 12. vai 1. 6 e 1, 7. Vai nada. 972 kg. Aí, vê só, 972 kg, você tem o quê? Você tem que a quantidade de calor... Esse problema, gente, é mais difícil do que esse problema. Esse problema aqui do ITA, pelo que eu estou vendo aqui, é um problema parecido com o que a gente já viu, e eu botei esse daqui como difícil. Na verdade, esse daqui é difícil. Eu botei esse aqui como pensativo, né? Esse é difícil. Por que esse é difícil? Porque, para montar ele, você passa por várias etapas, tá? A gente pegou a potência, a gente pegou a quantidade máxima de energia. Dividimos a quantidade máxima de energia pela potência para achar o tempo. Achamos o tempo. Como a gente tem a vazão, a gente acha a quantidade de massa a ser esquentada. Mas ele quer a variação de temperatura. Então, eu tenho a quantidade máxima de... 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 de energia, né? Eu tenho a massa, tá? Eu tenho o calor específico da água, que é 4.200, vou botar 4,2... Não, vou botar só a fórmula mesmo. O calor específico da água vezes a variação de temperatura, que é o que ele quer, né? Ele quer saber qual é a variação de temperatura, é o que ele quer saber. Ora, a gente sabe a quantidade de massa, a quantidade de calor total, só que está em quilo-hote-hora, mas vamos deixar em quilo-hote-hora mesmo. 21,6 quilo-hote-hora. Deve ter uma maneira mais fácil de fazer esse problema, tá, gente? Agora que eu estou vendo aqui, deve ter uma maneira mais fácil de fazer esse problema. Mas tudo bem. Aqui, a massa vai ser 972 quilogramas, calor específico da água 4,2 quilo-jules por quilograma grau-celso. E o que você quer saber, agora é conta de padaria. Beleza? Então, deixa eu trocar de cor aqui para a gente poder simplificar. Quilograma corta com quilograma. Aqui vai estar em quilo-jules. e esse cara aqui está em jules, tá? Então, veja, gente, não sei se vocês acompanharam essa aula. Um quilo-hote-hora, um quilo-hote é mil. Mil. O hote é jule por segundo. E hora é 3.600 segundos. Então, segundo corta com segundo. Então, um quilo-hote-hora vai ser 3.600.000 jules ou 3,6 vezes 10 a 1,2,3,4,5,6, né? 2,3,4,5,6. Vezes 10 a sexta jules. Então, aqui, no lugar de quilo-hote-hora, eu vou botar 21,6 vezes 3,6 vezes 10 a sexta jules. Chatinho, né, gente? A gente fazia essa conta. É chatinho, né? Esse grau Celsius vai lá pra cima. Então, a resposta vai ser dada em grau Celsius. 972 quilogramas, que já sumiu, vezes 4,2 quilos ou 4.200, né? 4,2 quilos jules. Jules eu corto com jules. Isso aqui, vezes delta teta, né? Jules eu corto com jules. Agora, é fazer conta, né? É um saco. Fazer essa conta é um saco, concorda? Eu vou pegar... Vamos lá, vamos tentar fazer... Porque se eu tivesse com a calculadora... Essa calculadora diz que é científica, mas não é a realidade. Vamos ver se ela é. Deixa eu ver. Acho que ela é. 2,21,6 vezes 3,6 é 6. Significa vezes 10 é menos 6. Igual. Aí agora divide por 972 e divide agora por 4.200, né? 4,2K, né? 4.200. Que vai dar 19 graus Celsius. Gente, eu nunca colocaria uma questão dessa pra vocês, tá? Então, porque eu poderia até colocar o raciocínio, mas não mas não assim pra você pegar e fazer uma conta dessa. Na realidade, essas contas, quando a conta é muito maluca assim, você pode ver só, tem 16, tem 19, tem 37, tem 57, 60. Gente, 57, 60, você pode jogar fora, né? Até 37, você pode jogar fora, né? Você ficaria em dúvida entre 16 e 19, porque assim, não tem muita lógica o chuveiro elétrico aumentar 37 graus Celsius, ou seja, você vai escaldar você, né? Também tem a questão de lógica, né? Os caras não vão botar um absurdo, certo? Então, por exemplo, se a água tá a 25, bota 30 graus Celsius, vai ficar, ficaria, se você aumenta 37, iria ficar com 67 graus Celsius. Então, essa daqui, você iria cortar, e obviamente, essas outras duas daqui, você iria cortar, porque é absurda, né? Absurda, um chuveiro elétrico aumentar 60 graus Celsius, tá? Então, você ficaria em dúvida entre 16 e 19. Então, vamos ver se tem uma maneira mais fácil. Uma maneira mais fácil seria 930, vamos pegar essa conta aqui. em vez de eu botar 21,6, eu boto 20, tá? Boto 20. Em vez de 3,4, aí eu arredondei para baixo, né? Em vez de 3,6, eu vou arredondar para cima, vou botar 4, vezes 10 a 6, Certo? Dividido por, em vez de 972, eu vou botar 1.000, tá? Vou botar 1.000, tá? E em vez de 4,2, eu vou botar 4. 4 corta com 4 e eu vou ter aqui, ó, 20 dividido por, 20 vezes 10 a 6, que é 20 com 7 zeros dividido por, não esmode, não é? Ah, assim, porque faltou 3 zeros. aqui é 4 vezes 10 a terceira, tá? Aqui é 4.000, tá? Então, aqui tem 3 zeros. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver, aonde é que vocês estão errando? Ah, assim, não, é o 4 de baixo que é 4.000. É o 4 de baixo que é 4.000, tá? Então, você tem aqui 6 zeros. Então, você tem 6 zeros e tem 6 zeros aqui em cima, né? Então, eu estou cortando esses 6 zeros de baixo com os 6 zeros de cima, cortei 4 com 4 e eu teria aproximadamente 20 graus, né? Se fosse você para chutar, você chutaria 20 graus e não faria essa ruma de conta maluca aí, tá? Você no Enem só tem dois minutos para resolver essa conta. Então, você tem que ter o raciocínio, tá? Eu não vou fazer a revisão dessa... Vou deixar para vocês, tá? Para a gente avançar, para ver se dá para a gente resolver as outras duas que faltam. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, gente. Se não tiver entendido, não, a gente também não está com pressa. Terminou o programa já. Vamos passar... Essa daqui, veja só, essa 16, parece ser uma questão difícil, né? Mas é uma questão facílima. Eu estou vendo aqui que é uma questão super fácil. Por que é uma questão fácil? Vê só. Vê como é besta essa questão. E eu botei como de ficha, porque eu não tinha lido ela direito. Então, era como de ficha. Um bloco, M1, com calor específico, C1, temperatura, T1, é posto em contato com outro bloco de material de massa, calor específico e temperatura, respectivamente, M2, C2, T2. Depois de estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois blocos, sendo C1 e C2 constantes, e supondo que as trocas de calor com o resto do universo sejam desprezíveis, a temperatura T final... Gente, vê só, vê como é... Vê, acho que está fazendo três linhas. Calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Você sabe disso. Então, quem é que está dando... Não interessa quem está dando, ele fala quem é que tem maior temperatura. Não interessa também, não. M1, C1, Δθ1 vai ser temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Mas, o outro vai ser M2, C2, Δθ2 vai ser temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. É isso? Igual a zero. Então, vamos abrir aqui. Vamos abrir só para uma questão de abrir mesmo, porque a gente já sabe que vai ser M1, C1, ΔT1 negativo, e a gente passa para lá como M1, C1, T1 positivo. Mas, vamos abrir. M1, C1, T menos M1, C1, T1 mais M2, C2, T menos M2, C2, T2 igual a zero. Como eu quero saber T, eu vou botar evidência T. Vou deixar esse T aqui. Deixa eu botar... Eu vou botar esse aqui desse lado e esses dois negativos eu volto para o outro, eles vão passar positivos, concorda? Então, eu fico M1, C1, T mais M2, C2, T é igual a quê? M1, passei para cá, é negativo, eu passo para lá positivo, M1, M1, C1, T1 mais M2, C2, T2. Agora, eu boto o T em evidência. Gente, eu não preciso fazer isso duas vezes não aqui. Botando o T em evidência, fica M1, C1 mais M2, C2, né? Então, eu posso botar já para o outro lado, né? Ou seja, eu botando M1, C1 em evidência, fica M1, aliás, desculpe, aqui eu não posso botar em evidência, não. Aqui não tem nada para botar em evidência. Essa parte aqui eu vou deixar do jeito que está, fica M1, C1, T1 mais M2, C2, T2 e dividido por quê? Eu botei o T em evidência, então ficou M1, C1 mais M2, C2. Então, M1, C1 mais M2, C2 exposta a letra C, não, exposta a letra D de dado, D de dado. Eu gosto muito de problema literal, sabe? Porque aí você não fica, porque a gente não está querendo mostrar se você sabe matemática, entendeu? A gente está querendo saber se você sabe física, não é matemática, tá? Bem, gente, a última questão, eu espero que vocês tenham entendido essa, tá? Se não, dá uma revisada que você vai entender. Bota isso aqui em evidência, tudinho, faz devagarinho, você vai entender. Isso daqui está simples de entender. A primeira tinha muito cálculo, mas essa daqui não tem muito cálculo, ou não? Eu acho que se você revisar a questão, você entende ela, tá? Tem que dar uma paradinha para estudar sozinho, né? Vamos lá, vamos ver se dá para a gente resolver a 17, dá tempo. Vamos lá, 1 mol, então, então, veja só, a primeira coisa, vamos pegar os dados, tá? O N é 1 mol, tá? 1 mol, vocês sabem, é o número de avogados, né? 6,022 vezes 10 a 23 moléculas ou bananas ou qualquer coisa, é um número, tá? Junta, 1 mol de moléculas de um gás ideal é submetido a um processo apresentado na figura, passando o gás do estado A, ele não diz qual é o estado A, né? Para o estado B. Gente, olha, vê só, eu vou dizer, eu vou, o problema não está afirmando qual é o estado A e qual é o estado B, não, tá? Mas eu vou dizer qual é o estado A e qual é o estado B, porque ele está passando daqui, aqui tem uma setinha. E ele não pode passar do zero, porque não existe, né? temperatura zero absoluto, o volume zero também não existe, concorda? Mas isso serve para mostrar que esse gráfico é linear do volume pela temperatura. Se o volume pela temperatura é linear, significa que V, V zero, T zero é igual a V sobre T. Ou seja, significa que é uma transformação isobárica, né? Tá certo? E ele não falou qual é o A e o B, mas como tem uma seta aqui, eu já posso chutar que esse é o A e esse aqui é o B, entendeu? Porque esse daqui não pode ser nenhum dos dois, ele nunca vai começar do zero zero. O volume zero e temperatura absoluta zero não existe, nem teoricamente, tá? Tá aqui no gráfico, mas não existe, tá bom? Seria uma setinha que a gente tem aqui. Bem, vamos lá, vamos continuar. Um gás ideal, um mol, tá aqui o mol, processo apresentado na figura, passa do estado A e B, a gente já colocou o estado A e B por causa da setinha, tá certo? calcule a variação da energia interna, então, o que ele quer saber é a variação da energia interna, que é o B menos o A, então, quer dizer, ele tá aumentando a energia interna, né? E é isobálica, então, também a mesma pressão, ele tá aumentando o volume e tá aumentando a temperatura, né? Então, se ele tá aumentando a temperatura, ele tá aumentando a energia interna, o B menos o A, então, tá coerente com o que, desculpa, o B menos o A, então, tá coerente com o que a gente, com o que a gente falou, né? O B é maior do que o A, né? Porque ele tá aumentando a temperatura, tá certo? Então, a energia interna tá aumentando, tá? Do gás. E a razão é... Ai, que saco. E a razão que sobre o trabalho, que sobre o trabalho. Muito. Onde, onde, que e e e e tal são, respectivamente, o calor absorvido, calor absorvido, a gente sabe que delta U é Q menos tal, né? A gente sabe isso também, né? Então, a gente vai utilizar essas brincadeiras todinhas que tem aqui, sabe? Bem, então, vamos lá, vamos, 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 o trabalho tá alto, respectivamente. Ele quer saber, ele quer saber esse cara daqui, deixa eu botar em amarelo, o que que ele quer saber? Ele quer saber esse cara daqui, quer saber da alta U, não sei se a gente vai calcular por aqui ou se vai calcular por aqui, né? Não sei, vamos ver. Se tem como a gente calcular por um dos dois, tá? Então, a gente já sabe que é isobárica, então, a gente já sabe que a pressão é constante. O que que a gente sabe mais? A relação do que ele imperou, né? PV é igual a NRT, né? NRT, tá certo? Lembre-se que esse N é 1, né? Então, se eu passar o V para K dividido, eu tenho que P é igual a, N é 1, vai ficar R vezes T sobre V, que vai ser também R, veja só, você me acompanha agora, eu posso colocar T0 sobre V0, porque, veja, a relação entre V0 e T0, como é isobárica, permanece constante, então, se V sobre T é uma constante, T sobre V é uma constante, entendeu? Então, vê, e por que que eu quero colocar aqui? Porque ele colocou aqui, T0, na resposta dele, ele colocou aqui, T0, 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 tá bom? Então, vamos continuar aqui, vamos continuar aqui, então, como é que a gente calcula o trabalho? O trabalho, você pode calcular, como é isobárica, o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume, né? Ora, mas a gente tem a pressão, né? A pressão é R, T0 sobre V0, não é isso? Então, você pode botar R, T0 sobre V0, e qual a variação do volume? O volume foi de V0, deixa eu botar uma cor maior aqui, foi de V0 até 3V0, então, variou 2V0, né? 2V0, onde V0 corta com V0 aqui, então, você tem que o trabalho é 2R, T0, ele pergunta o trabalho, não, ele não pergunta o trabalho, não, mas a gente vai usar o trabalho aqui, beleza? Muito bem, agora, a gente tem que calcular o quê? O quê, né? Como é que você calcula o quê? Agora, vamos ver se vocês lembram, né? Quando a gente deu a capacidade molar, constante molar, que ele até colocou aqui, no final ele colocou aqui, CP é a constante molar, do gás à pressão constante, né? À pressão constante, não é isso? Não sei se vocês estão lembrados, eu coloquei que Q igual a MC delta teta, aí eu disse, olha, a massa de um gás, eu posso dizer que é o número de mols vezes a massa molar do gás, calor específico, delta teta, e esse cara daqui eu chamo de calor molar, ou capacidade molar, e no caso, como é pressão constante, fica N CP delta teta, mas como N é igual a 1, aí vamos ver aqui, vamos calcular, como N é igual a 1, fica só CP delta teta, né? Variação de temperatura, a variação de temperatura a gente tem, né? Porque variou de T0 até 3T0, concorda? Espero que o pessoal que seja me acompanhando, não esteja falando sozinho. Então, vamos calcular Q também. Então, Q vai ser o quê? N CP delta teta, ou delta t, tanto faz, delta t. N é 1, então vai ficar CP, porque ele botou a resposta em função de CP, olha, ele botou a resposta aqui, em função de CP, 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 está tudo em função de CP aqui, e essa questão é do item, então raramente ele bota nenhuma da resposta, raramente. Eu não estou dizendo que nunca ele coloca não, mas raramente ele coloca. Então, e qual é a variação da temperatura? Se variou de T0 para 3T0, variou 2T0, está certo? Pronto, então está aqui. Ora, então, quem é que foi a variação da energia? Vai ser Q, que é CP 2T0, menos o trabalho que é 2R, e R é a constante universal dos gases, tá, gente? T0, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui bem legal. A gente vai botar o T0 em evidência e o 2 em evidência, porque está multiplicando, né? Então, eu posso botar o 2T0 em evidência, 2T0 em evidência. E eu vou ter o quê? CP menos R. Aí aqui a gente já tem uma resposta, né? A resposta é a letra C, né? O 2, está aqui, o 2, mas atenção que eu vou dar 10 na prova se alguém me disser uma pergunta que eu vou perguntar agora, tá? Se alguém disser, eu vou perguntar. E R? R vai... quem é R? É Q... Desculpa, eu vou botar outra coisa. Quem é R? Vai ser Q sobre o trabalho, né? Então, R vai ser Q sobre o trabalho. Então, quem vai ser R? Quem é Q? Q é CP 2T0. E quem é o trabalho? O trabalho é 2R T0. Então, T0 corta com T0, 2 corta com 2, fica só CP sobre R. E agora, a pergunta que vale 1 milhão de dólares. Então, a resposta, vamos botar logo a resposta letra C, né? Agora, a pergunta que vale 1 milhão de dólares, que não está incluída aqui na questão, mas é só curiosidade, tá? Quem é que me diz se botar outra cor? Quem é que me diz? Atenção, hein? Atenção, vale 10 na prova. Na prova, na prova. Quem é que me diz? Quanto é que vale isso aqui? Em figurinha, em letrinha mesmo. Quem é que me diz? Deixa eu ver se tem... Quem é que me diz? Quanto é que vale? eu podia repetir a pergunta, pessoal. Hã? Ela é clara? Repetir a pergunta. Vou repetir a pergunta, pessoal. Ele perguntou quem é delta U, né? Aí, a gente chegou em 2, deixa eu botar outra cor aqui, 2 vezes T0, vezes esse cara aqui. Calor molar, a pressão constante, menos a constante universal dos gases, tá? Aí, eu estou perguntando para você, esse termo aqui, eu posso substituir por outro termo equivalente, que ficaria mais bonita essa questão, tá? Do Ita. Quanto é que vale CP menos R? Valendo 10 na prova, 10 na prova, 10 na prova, final, não sei o que, você passa de ano, quem é que me diz? Eu vou dar uma chance para vocês, aí, agora, só vale 5. Procure aí na internet, quem tiver internet, a relação de Maia, relação de Maia, que a gente deu, tá? Relação de Maia, a gente deu a relação de Maia, tá? Mas aí eu só vou dar meio minuto agora, tá? Professor, é a relação de quem Maia? É, exatamente, é por aí, é a relação de Maia, quem é que me diz, gente? Vamos lá, vamos lá, só tenho meio minuto. Bora, gente, eu quero dar um 10 para alguém aqui, deixa eu ver quantos alunos eu estou... dê para mim. Eu fui parar numa página de deputado aqui, pessoal, acho que eu não sei nada. Mas eu dei para vocês a relação de Maia, quem é que sabe? Cadê? Ellen, Ellen, qual é a relação de Maia, Ellen? Qual é a relação? A gente até teve um problema que a gente teve que chegar na relação entre o calor molar à pressão constante e o calor molar à volume constante. Volume constante. Isso. Maria Eduarda, chegou. Acabei de achar aqui. Pelo que o está dizendo, que a relação Maia é importante. Maria Eduarda, mas você tem que dar esse ponto para... Maria Clara, não é Clara, professor. Você tem que dar esse ponto para o Ítalo, coitadinho que está precisando. CP menos CV igual a R. Essa é a relação de Maia. Calor molar à pressão constante menos calor molar a volume constante igual a R. Então, CP menos R, se eu passar esse R para cá subtraindo, CP menos R vai ser igual a CV. Ficaria mais bonito se ele botasse a resposta dessa forma aqui. 2T0 CV. Ficaria mais bonito. Ficaria mais bonito. Vou dar um print. Maria Idorna, não vale, você já está com 300 milhões de pontos. Não vale dar para o Hitler, coitado, que ele está doido atrás de pontos. Bem, gente, amanhã é a nossa última aula. Olha, eu, francamente, eu vou ter que dar essa aula de todo jeito, mas para mim vai ser horrível, porque eu tenho que fazer esse exame lá em Recife, ficou para a próxima semana, eu estou vendo se eu consigo colocar no meio e tal, mas se eu não der aula amanhã por algum motivo, tudo bem. Eu me despeço hoje, mas eu vou ver se eu dou aula amanhã de todo jeito, tá? Eu não posso faltar com vocês, não. Nunca faltei, aliás, faltei uma vez, mas depois eu recuperei a aula. Vamos lá, agora pode botar a chamada, quem respondeu a chamada, se você quiser sair, pode sair, Google está me zoando, você foi atrás, só tem 30 segundos, tá negócio, eu tenho que responder, acho que minha prova vai ser assim, eu faço a pergunta e a pessoa tem que me responder em menos de 30 segundos, que aí, aí não, gente, uma coisa que já saiu muita gente, pessoal, não sai agora não, só um jantinho, deixa eu perguntar um negócio a vocês, só a vocês, tá? Eu queria passar uma atividade, uma atividade, tá? Para finalizar amanhã, tá certo? Que é colocar no caderno o exercício que a gente fez hoje e amanhã, porque eu quero pegar todos os alunos que não assistem aula, entendeu? Pegar todos os alunos que não assistem aula, porque esse pessoal vai querer passar no final do ano, você não assistir aula, tá tentando, não acompanha o curso direito, não sei o o que, é uma coisa, você não assistir nenhuma aula é outra, então, gente, eu gostaria, se vocês pudessem ficar, gostaria de saber se vocês concordam, eu queria que você passasse para o caderno, só esse sprint mesmo, você coloca no caderno a resolução dessas questões, tá? No caso, eu acho que o senhor mandou hoje, não foi a pessoa. É, aí eu coloco para a gente finalizar antes da prova, que é quinta-feira, você estuda para a prova, de qualquer forma, serve como estudo, e serve para eu pegar os alunos que não estão assistindo aula, que a gente está com trinta e poucos, seria para ter mais de oitenta, então cinquenta não estão assistindo aula, e são cinquenta que depois vão reclamar, vão ter um por causa de problema e tal. Beleza, gente? Aí eu vou fazer isso, tá? Então, vão anotando no caderno, para você, é só tirar foto e postar para mim, eu vou botar a atividade de hoje, de amanhã, agora amanhã eu não sei se eu vou comparecer, então eu vou deixar para botar amanhã, mas vão botando no caderno, beleza? tudo bem, pessoal? Então, tudo bem, Gabriel, obrigado, então, pela compreensão, valeu, beleza, então, beleza, bota aí, porque com isso eu já ajeito a nota de quem está seguindo o curso, porque às vezes você não entende tudo do curso, isso é natural, não entender tudo, entendeu? Natural, não entender cem por cento, tá? ok, você sabe que quem escreve o que assim é americano, né, Ítalo? Americano não escreve o que assim, só o k, não, valeu, Bianca, valeu, obrigado, Maria Eduarda, valeu, obrigado pela compreensão de todos vocês, tá? É verdade, é verdade, outra coisa, é americano não escreve kkk, porque kkk significa, em inglês, kuklus klan, aquela entidade que matava negro e tal, aqueles caras que se vestiam de lençol branco, então quando você for falar com o americano, não bote kkk não, que ele não entende não, tá? Ô, meu irmão, se você botar kkk dessa forma aí, Gabriela, eles entendem como kkk, o cara diz, que danada é isso, esse cara é membro da kkk, isso é verdade, viu, gente? tchau, 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 Ana Clara, obrigado, como ok, também eles escrevem ok, porque eles pronunciam daquela forma, entendeu? O, K, A, Y, E, 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 vou fechar a gravação, beleza? Tchau, gente, tchau, eu vou colocar, eu vou disponibilizar a gravação daqui a pouco, tá? Para vocês, tá? Eu vou disponibilizar na íntegra, beleza? Abraço bem grande, tomara que a mulher tenha aula normal, tá? Então, deixa eu interromper a gravação agora.